Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um encontro dos 3 minutos da Oncologia. Novas medicações são sempre bem-vindas dentro do nosso arsenal terapeuta para diversos tipos de câncer que existem. E hoje a gente está cada vez mais conseguindo novos achados. Mas quando é que o medicamento deve ser realmente considerado como revolucionário? Não é todo medicamento que surge que é realmente revolucionário. Há muitas áreas que precisam desses medicamentos que vão trazer realmente grandes sobrevidas ou mesmo cura desses pacientes. Há uma área em Oncologia que é dos cânceres de pulmão. 20% mais ou menos dos pacientes com câncer de pulmão nunca fumaram ou se fumaram, fumaram pouco e há muito tempo atrás. Esses pacientes desenvolvem câncer de pulmão por quê? Porque existem mutações de genes que surgem durante a sua vida, independentes do tabaco e que podem causar, desculpe, diversos tipos de câncer de pulmão. Muito bem, uma dessas mutações muito compreendidas e hoje bastante usadas é a mutação de um tal de EGFR. Não precisa decorar, não é? O EGFR quando mutado pode servir de algo específico para uma classe de medicamentos específicas. Muito bem, há um medicamento que realmente trouxe uma grande modificação na terapêutica desses pacientes. Trata-se do Ozimertinib. Ozimertinib foi recentemente agora, por isso que nós estamos aqui reportando, aprovado pela FDA como um medicamento que pode ser usado em primeira linha, independente de ter outras indicações dessa indicação específica do inibidor de TKI, do inibidor da EGFR e o que é importante também, pode ser usado depois do fracasso dos inibidores que nós estamos habitualmente utilizando nessa primeira linha. Então o Ozimertinib passou a ser uma medicação muito importante, com grande impacto sobre sobrevida, podendo ser usado em primeira linha, em segunda ou até em terceira linha desses pacientes. Trata-se portanto de uma medicação útil, mas não nos esqueçamos, todo medicamento traz grandes problemas de toxicidade. Por mais específicos de alvos que sejam, eles trazem problemas de toxicidade e devem ser manipulados por médicos, oncologistas especializados no assunto. Também eu queria dizer que é um medicamento bastante caro, mas passou a ser extremamente importante no arsenal terapêutico desses pacientes portadores de câncer de pulmão, que expressam a mutação no gene do EGFR. Até a semana próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto